Começando aqui nesse canal maravilhoso, seja muito bem-vindo! Bom, vou começar o primeiro vídeo do ano pedindo pra você se inscrever, olha só que novidade! Se inscreve aí porque vai ter bastante coisa legal esse ano, vou ficar esse mês aí de janeiro pensando um monte de coisa legal pra trazer pra vocês, vai ter uns grupos aí no Telegram pra gente conversar sobre produção, vai ter uns grupos legais aí, vou fazer um curso novo, um pouco mais barato vocês viram aí que eu lancei duas vezes, eu abri duas vezes inscrições pro curso no ano passado esse ano eu vou abrir de novo, mas vou fazer um curso mais barato pra quem não tem dinheiro porque dinheiro tá foda, pandemia, e vou falar, vou começar falando disso, dinheiro, uma coisa que tá difícil, tá foda e a tendência pra 2021, no mundo do áudio, no mundo do home studio, é que tá tudo mais difícil e vai continuar mais difícil porque não tá melhorando então comprar interface vai ficar mais difícil, se você é muito rico vai ficar menos fácil porque é uma interface, um kit de home studio, por exemplo, do ano passado, começo do ano passado que é um kit da Scarlett 2 e 2, eu já mostrei aqui no canal inclusive, tava em média de uns 1.500 reais hoje tá 3.500 reais, e aumentando então, se você é muito rico, o que era fácil comprar tá menos fácil se você não é tão rico, ou se você é rico de espírito, você é rico de alma e não tem um puto no bolso, você se fodeu, né? porque as coisas que, ó, a interface mais baratinha, que era uma Behringer é o MC22, que era 300 pau, agora tá 600 então, dito isso, de que as coisas estão cada vez mais difíceis uma das tendências é que o mercado chinês, olha só talvez os criadores do Carina Vírus, ou não, ou não sei, né? não sei, sei lá mas, uma das coisas que estão em alta agora pra 2021 as interfaces feitas na China, que você compra no AliExpress da Via e tudo mais umas marcas que você nunca ouviu falar, né? logicamente, mas são mais baratas e tem um custo-benefício legal e pra não só ficar falando baboseira e vocês não terem alguma coisa em troca, né? eu vou falar a interface que eu acho mais interessante dessas chinesas porque assim, a mais legal, mais legal mesmo, seria uma Scarlett, seria uma Focusrite aí depois a gente vem pra pré-sonos, uma M-Audio aí você não tem dinheiro pra fazer tudo isso, você compra uma Behringer então, dando uma fuçada aqui no AliExpress, eu achei uma interface que é a TS Mini Interface de Áudio USB eu vou botar na tela aqui, ó, pá! e ela achei bem legal, porque ela é pequenininha, né? como vocês estão vendo aí e ela tem uma entrada de linha, uma entrada XLR tem saída de fone de ouvido e o mais legal também é que ela tem uma entrada MIDI então você pode pegar o seu controlador USB aí mas o seu controlador MIDI, quer dizer e você pode fazer suas musiquinhas lá com ela que é bem legal então, se você, principalmente se você for um beatmaker se você quiser fazer beats e ela fazendo a conversão direta, ela sai por 572 reais tá? hoje no AliExpress aqui é... posso deixar o link na descrição olha só que legal vou deixar o link, não vou ganhar porra nenhuma por isso mas, tô deixando aí pra vocês comprarem aí se vocês acharem interessante e pra já começar o ano arregaçando aí eu fiz um canal no Telegram olha só que legal um canal no Telegram, o que é o Telegram? é uma ferramenta de comunicação igual o WhatsApp, só que é melhor então vai ser, lá eu vou fazer meio que uma central de comunicação vai ter curiosidade, eu vou falar sobre plugin vou falar sobre mixagem vou falar sobre áudio falar sobre interface, falar sobre microfones uma caralhada de coisa acontece no meu dia a dia e vai tudo pra esse canal Telegram pra você entrar nesse grupo Telegram você vai ter que me pagar não, brincadeira não vai ter que me pagar ele é inteiramente de graça a única coisa que você vai ter que fazer é que eu preciso te conhecer melhor eu quero fazer algum conteúdo aqui pro canal esse ano que seja mais próximo do que você queira assistir então pra isso eu deixei aqui no primeiro link da descrição você vai clicar e vai responder algumas perguntas que eu fiz lá pra você pergunta besta, tipo o que você gosta, o que você não gosta o que você ouve, o que você não ouve tal, tipo de coisa só pra poder direcionar melhor o canal os conteúdos do canal e você terminando de fazer de responder essas perguntas eu vou liberar pra você o link pra você entrar no Telegram e a gente começar essa brincadeira muito louca uma segunda coisa que é tendência agora de 2021 é que os home studios como eu falei já, né os home studios vão começar a ser mais presentes não só na sua vida na minha vida, que são meros mortais o home studio vai começar a ser visto pelo mainstream por que que eu falo isso? é, caso você não saiba em 2019 antes da pandemia ainda a Billie Eilish ganhou o Grammy de melhor álbum de 2019 com o álbum feito dentro do quarto do irmão dela tudo num home studio não foi feito num puta studio foi num home studio fez o maior rebuliço aí do caralho como assim? como assim não pode? enfim, a mina ela provou que música, não importa se a música é boa é a música mesmo não é se você gravou num estúdio da puta que pariu se você gastou milhões de dólares pra gravar o seu disco o que importa é que a música é boa e a música dela é boa então é isso e com a pandemia acabou ficando mais evidente esse lance de que é possível gravar um disco inteiro usando o home studio vocês podem ver até pela própria banda Bring The Horizon que fez o último disco deles se você quer mais do rock do metal e tal mas foi tudo feito em home studio se vocês quiserem até dá pra ver no canal deles o making of cada um gravando na sua casa fazendo as reuniões via zoom, via skype enfim eles iam lá, tocavam flow, legal, ou não tá tão legal não sei o que lá grava aí, aí aí, aí, dereta não sei o que lá e depois eles mandam pra um produtor pra mixar então isso tá muito comum tanto no mainstream eu fiz, tipo o ano de 2020 a maioria das mixagens que eu fiz foi nesse esquema do artista comprar um home studio né comprar, fazer um home studio na casa dele então comprou uma interface comprou um microfone legal e falou porra mano eu quero fazer meu disco só que não dá pra ir eu não tenho grana primeiro pra ir pra um estúdio grande e tal pra gravar comigo mas cara eu posso gravar daqui de casa você vai me falando se tá bom se tá ruim se precisar eu regravo e eu te mando pode ser eu falei pode então eu tô fazendo isso o Bring With The Horizon tá fazendo isso várias outras bandas tão fazendo isso então vai virar uma coisa cada vez mais frequente das bandas fazerem discos em home studio e eu acredito eu não sei se é uma algo que vai acontecer em 2021 mas é uma a pandemia acelerou esse processo porque assim eu tenho uma teoria que chama teoria da lanhouse se você não conhece a lanhouse é o seguinte existiam as lanhouses antigamente e as pessoas iam nas lanhouses pra jogar videogame pra jogar jogos eletrônicos porque computador era uma parada que era muito cara pra você ter na sua casa então um computador que rodasse os jogos era muito caro então você pagava a hora você alugava a hora pra você usar aquele computador e jogar com seus amigos com uma internet boa com um computador que não vai travar os bagulhos enfim é isso isso era a lanhouse aí começou a avançar a tecnologia e os computadores acabaram ficando cada vez mais acessíveis então as pessoas não sentiram mais necessidade de ir na lanhouse porque elas poderiam por um preço mais baixo ter um computador foda em casa com uma internet boa com um computador bom pra poder rodar os jogos e jogar com os amigos online e isso veio acontecido com o mundo do áudio também porque cada vez antigamente as pessoas pra gravar um disco você precisava de uma mesa de som gigantesca de rolo de microfones de não sei o que lá de uma bateria gigante de amplificadores e não sei o que tudo isso era muito caro só um amplificador sei lá é uns 15 pau pra você ter um amplificador bom um Marshall com uma caixa legal e tudo mais é caro então antes pra você gravar um disco você precisava de uma grana absurda muita grana e agora mesma coisa que a lanhouse começou a evoluir a tecnologia e você tudo bem tá caro ainda mas porra com 3.500 reais você consegue ter um home studio que você pode fazer o que você quiser vamos lá 3.500 reais então você tem duas opções você pode pegar esses 3.500 reais chegar no produtor e falar assim ô cara eu quero gravar minha música no seu estúdio aí e tal quando você cobra por música eu cobro 1.200 reais por música aí o cara vai lá faz um preço legal faz 3.500 reais 3 músicas beleza legal preço justo é o preço que acontece hoje no mercado é esse o preço então 3.500 reais você grava 3 músicas no estúdio de um cara que vai fazer a música ficar animal ou você pode pegar esses 3.500 reais comprar um kit de home studio que vem com uma interface vem com microfone vem com fone de ouvido e você pode gravar quantas músicas você quiser e o bom é que você pode errar lógico você de primeira você não vai tirar um puta som você não vai fazer uma puta mixagem porque é natural mas você tem a chance de ficar sempre gravando ou você pode fazer igual muitas bandas grava em casa e paga menos pro cara só mixar então por exemplo eu cobro 1.200 reais por música pra vir gravar aqui no estúdio se o cara for fazer só mixagem eu cobro 500 pau por quê? porque é menos trabalho pra mim é menos tempo pra mim eu só abro a sessão lá no Pro Tools beleza eu começo a mixar o cara fica feliz eu fico feliz acabou é isso então uma das tendências é essa eu acho que os estudos convencionais não digo agora em 2021 então os estudos convencionais eu acredito que sejam com os dias contados outra tendência de 2021 eu acredito que sejam os plugins eu acho que o mercado dos plugins vai dar uma mudada já tá dando uma mudada porque por exemplo o plugin de guitarra de amplificador de guitarra eu acredito que Guitar Rig Amplitube acho que são plugins que já estão ultrapassados tem plugins hoje em dia são tão baratos quanto são muito mais baratos acredito sei lá um plugin da sei lá o Amplitube eu acho que tá uns 300 dólares o Guitar Rig também tá por aí lógico ele vem com marrenca inteira de coisa né vários tipos de modificador de caixa e tudo mais mas em compensação um plugin da Neuro tá tipo 150 dólares que é a metade do preço e a qualidade é infinitamente maior e outra coisa também é que antigamente esse lance de plugin eram poucas empresas que faziam então era sempre ou a IK Multimídia ou a Waves então eram sempre essas grandes empresas né e hoje inclusive tem empresas brasileiras uns nerdão aí que tão pegando pra produzir pra fazer os próprios plugins e tão vendendo isso por um preço né mais baixo lógico você não vai gastar ao invés de você gastar 50 dólares num plugin você vai gastar 50 reais vai ser bem mais barato você pode comprar você pode testar você pode fazer um monte de coisa e o bom é que você não vai piratear você vai ter o bagulho originalzinho lá no seu computador vai chegar atualização você vai lá vai atualizar bonitinho lá e tal e a última tendência pra não se alongar muito aqui é o meu canal o meu canal você vai se inscrever no meu canal porque o meu canal é tendência pra 2021 você vai aprender coisa pra caralho comigo seja pagando seja gratuito seja enfim eu vou fazer muita coisa legal esse ano tá tudo esquematizadinho lá bonitinho no calendário calendário cara olha o bagulho é sério quando você coloca o bagulho no calendário porque o bagulho tá sério tá sério e é isso se inscreve aqui no canal se você tem alguma dúvida de áudio de interface de o que você quiser já deixa aqui nos comentários já pergunta aí que eu vou responder todo mundo só alegria só coisa legal vem vacina e é isso tchau tchau tchau